bem vindos amigos do youtube meu nome é paulo ramiro hoje vamos apresentar o laffer 1986 possui motor volkswagen 1.6 quatro cilindros opostos oito válvulas sendo duas por cilindro dois carburadores refrigerado a ar e combustível gasolina potência 65 cavalos brutos as quatro mil e 600 rpm comprimento 3 metros e 90 centímetros largura 1 metro e 57 centímetros altura 1 metro e 35 centímetros possui freios a discos sólidos na dianteira e tambor na traseira tração traseira peso 760 kg câmbio manual de quatro marchas velocidade máxima de 126 km por hora aceleração de 0 a 100 em 21.6 segundos os modelos foram criação de percival laffer dono de uma fábrica de móveis sendo que o mp laffer era uma réplica bastante fiel do clássico inglês ngtd mas com mecânica do fusca que possuía um motor boxer de quatro cilindros traseiro refrigerado a ar no início da década de 70 joan arnault então funcionário da fábrica de móveis laffer ofereceu a ivonne sua mulher como presente de aniversário um mgtd 1952 uma certa manhã joão pegou o carro de ivonne e foi para o trabalho percival laffer um dos donos da fábrica e apaixonado por carros antigos notou mg e gostou muito depois de algumas viagens à inglaterra percival inspirado no modelo britânico resolveu fabricar um automóvel semelhante todavia melhorado e adaptado à tecnologia da época percival descobriu que a distância entre eixos do volkswagen e do mg era a mesma assim ocorreu-lhe a ideia de acoplar a carroceria do novo carro o chassi do volkswagen e com a mecânica usada nos modelos da volkswagen equipados com motor refrigerado a ar o mp laffer tinha manutenção fácil confiável e barata a carroceria de fibra e vidro exibia as linhas do mg tc com a vantagem de ser mais leve e não enferrujar além da carroceria que vinha com para lamas dobrados para sua parte interna o carro possuía detalhes dignos de um autêntico esportivo inglês como painel de madeira repleto de instrumentos e o chassi duplo para abafar o ruído do motor a tampa traseira era feita com duas peças de fibra de vidro o para brisa era basculante o que aumentava a sensação de velocidade e a capota de lona era totalmente retrátil como opcional havia um teto rígido geralmente usado nos dias de inverno a posição de dirigir mantinha a mesma esportividade do mg tc original nos primeiros exemplares produzidos em 1974 foi utilizado motor vw 1500 cilindradas substituído pelo vw 1600 cilindradas cerca de 6 meses depois em 1976 já contabilizava 600 unidades vendidas o charme e elegância do veículo chamar a atenção de compradores famosos ter um laffer significava prestígio classe e diferenciação tal era o sucesso do novo carro que vários países da europa e estados unidos logo trataram de importar mil exemplares de um total de 4.300 produzidos durante os 16 anos de sua fabricação outro recorde de tempo de produção no ano de 1980 chegou a vender 600 unidades no final de 1983 o modelo ti lançado cinco anos antes passaria por mais uma atualização de estilo afastando-o de vez do seu grande inspirador britânico e também do mercado externo que continuava preferindo design original em 1986 buscando recuperar a atratividade dos seus carros tornando-os verdadeiramente esportivos a laffer preparou um protótipo com motor dianteiro baseado nos antigos mg apresentado no 14º salão com nome mp tx em 1990 a produção foi interrompida em quase 17 anos foram construídos cerca de 4.300 automóveis mais de mil deles exportados para mais de três dezenas de países os moldes das carrocerias de fibra de vidro do mp foram enterrados no terreno da fábrica em são bernardo do campo onde jazem até hoje sob as fundações de um grande supermercado para atrair os jovens veio o modelo ti esportivo sem cromados linhas mais simples e faróis retangulares no lugar dos redondos mas os altos custos de produção impediram a continuidade dos modelos clássicos esportivo e percival laffer decidiu terminar com a produção em série encerrando com chave de ouro o projeto do famoso carro existem ainda algumas pessoas que mantêm seus carros laffer em perfeito estado e desfilam por ruas e estradas brasileiras em prazerosos passeios e aí e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje vimos um pouco da história do Laffer 1986. Se você gostou deste vídeo, dá um like e se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.